Unic, resgatando a paixão pelo multinível. Esta empresa está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, tanto aqui no Brasil como no exterior, que ela abriu expansão internacional. Vou passar alguns detalhes dela para vocês. A Unic é sediada no Rio Grande do Sul. Está em franca expansão por todo o Brasil e exterior. Utilizamos o marketing multinível como estratégia principal de crescimento. Desde 2013, a empresa conta com uma equipe experiente, extremamente qualificada, operando no mercado financeiro de criptomoedas. A Bolsa de São Paulo movimenta em média de 2,2 bilhões de dólares por dia. Mundialmente, o Forex movimenta em média de 5 trilhões por dia. Onde você gostaria de investir o seu dinheiro e lucrar? A Unic te ajuda. Vou falar sobre a legalidade da empresa. A empresa é legal no FSA, Financial Conduct Authority, que atua como órgão regulamentador, respondendo pela conduta dos participantes desse mercado, bem como concedendo proteção e reforço ao sistema financeiro. A MFID 2 é a legislação que regula empresas que prestam serviço no mercado financeiro. O LEI é um identificador exclusivo para pessoas que operam em qualquer sistema financeiro. Este código está incluído em um sistema de dados global, o qual permite que toda pessoa atuante no mercado financeiro seja identificada e aprovada em qualquer jurisdição. A Bloomberg, além de ser uma das maiores plataformas mundiais de informação financeira, é um dos seis agentes de registro do mundo autorizado pela FSA. O plano de compensação, sete formas de ganho. Unique Diário, Unique Indicação, Binário Infinito, Residual de Equipe, Renovação, Unique Trader e Plano de Carreira. É pessoal, estamos no melhor momento desta grandiosa empresa. Vou passar algumas coisas aqui para vocês. Unique Diário, receba 200% do rendimento sobre seus tickets, sem precisar indicar. A empresa diariamente divide uma porcentagem de acordo com o lucro obtido através das operações realizadas. Rentabilidade de 1,5% a 3% ao dia. Aqui vou mostrar para vocês os valores dos planos. R$ 99,00 te rende diário R$ 1,48,00 por semana R$ 7,42,00, R$ 33,00 mensais e o retorno de R$ 198,00. E aqui vocês podem seguir a tabela e olhar os valores do investimento. R$ 49,600 te gera R$ 744,00 por dia, por semana R$ 3.720,00, R$ 16.000,00 por mês, R$ 99.000,00 retorno total. Galera, é incrível. Entendendo um pouco sobre o trabalho da Unique, praticando a arbitragem. Nesse exemplo, ela compra por R$ 10.201,00 e vende por R$ 11.806,00. Ela tem um lucro diário em cima das transações de bitcoins e outras criptomoedas, mais de 16% em uma única transação. A Unique também conta com 10% de indicação direta, quando você indica um amigo para o negócio, independente do plano que ele escolha, tá? E aqui você pode faturar muito indicando seus amigos. E isso você pode sacar diariamente, galera. A Unique também conta com o binário infinito. O binário infinito de 50% da pontuação da sua equipe menor. Bônus pago todos os dias, diariamente. Realmente é fantástico. E os pontos acumulam para viagens e prêmios. O residual de equipe é uma força a mais. Quando você constrói uma estrutura, você constrói uma equipe focada no trabalho, que está desenvolvendo o negócio, a Unique te paga 2% residual por nível. Isso, detalhe, todos os dias. Você olhando a tabela, você pode ver onde vocês podem chegar. A renovação, você recebe 50% dos bônus. E da pontuação, tá? Realizada pela equipe. Para você se qualificar por viagens e prêmios, e no binário também, te gerando ganhos. Vamos falar sobre a garantia da empresa. Garantia confiança. O contrato de fiança corporativo da Unique, junto com a Capital SA, tá? A empresa totalmente legal. 100% dos valores investidos junto à Unique, descontados os valores recebidos. Garantia estabelecida pela fiança corporativa. Galera, realmente estamos no lugar certo. Você investe e a Capital SA, a fiadora, garante o seu investimento. Se algo acontece com a empresa Unique, a empresa é responsável para devolver o seu valor investido. Vou te mostrar aqui como funciona. Aqui está o certificado de fiança. Esse é um certificado de fiança meu, tá? Real. De R$3.496. Quando dobrar o meu investimento, certificado de fiança, ele já não é mais válido. Aqui também vou mostrar para você um saldo de um amigo nosso, da nossa equipe. Ele já recebeu da empresa 78.694. Ele tem um saldo de 21 mil recorrente para receber ainda, e disponível para saque R$66,39. Agora eu te pergunto, qual o tamanho do seu sonho? Você tem alguma dúvida ainda em fazer parte da Unique? Fala com a pessoa que te apresentou esse vídeo. E vamos trabalhar, pessoal. Vamos para cima. Aqui você faz um investimento, não importa o valor, que a empresa dobra o seu investimento com segurança. Tá ok? E detalhe, você recebe direto pela sua conta bancária. Muito obrigado por assistir essa apresentação. E até a próxima.